Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês aqui essa tarefa aqui e já vou avisando que se vocês ouvirem algum barulho de fundo ou é uma movimentação na rua ou é a minha filha que está aqui assistindo desenho. Bom, essa tarefa aqui é muito legal, é muito facinho de fazer, a gente só precisa tomar cuidado mesmo com o tempo que a gente leva para responder, tem que ser no mínimo 30 segundos por 30. Eu uso o cronômetro do meu celular, então toda vez que eu envio uma tarefa eu já ligo o cronômetro de novo e quando dá 30 segundos eu vou lá e envio. Então, ela está falando aqui que tem mais de 3 mil hits disponíveis, normalmente aparece isso, mas a gente vai fazendo e acaba acabando a tarefa, mas é uma tarefa que vale muito a pena mesmo o valor que ela paga, por ser uma tarefa muito facinho, dá para fazer um valor legal. Então, vamos começar. Bom, basicamente nossa tarefa é para a gente ver se a entidade que está aqui, que pode ser uma pessoa, um filme, qualquer coisa que esteja aqui, tem que ver se desse site ela está sendo mencionada ou se é o tópico principal da página ou se não está sendo mencionada. Então, no caso aqui, está falando de um artista musical chamado Nico Santos. Então, a gente tem que ver se aqui nessa página está falando desse artista. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes aparece o mesmo nome, mas é uma outra pessoa, então a gente tem que se atentar ao que a pessoa faz, a data de nascimento da pessoa. Então, no caso aqui, Nico Santos é um artista musical. A gente entra aqui na página para facilitar e no caso aqui está falando de um ator chamado Nico Santos, que nasceu em 1979. Então, no caso, eles queriam um artista musical e está me dando aqui um ator. Mas, no caso, eu vou procurar aqui para ver se ele é um artista musical também, porque também pode acontecer. Então, não, esse Nico Santos aqui é um ator e esse Nico Santos aqui é um artista musical. Não é a mesma pessoa, então tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui no caso, eu vou colocar que essa entidade não está sendo mencionada nessa parte, nessa página. aqui está falando, acredito que seja um programa de anime ou não sei direito. Vou até pesquisar aqui o nome, para a gente entender direito o que que é. Então, aqui no caso é um programa de direcionamento, dimensionamento de imagem e redução de ruído para artes estilo animes e outros tipos de foto. Então, é um é um programa, não é um anime. E aqui ele está me dando exatamente o site desse anime aqui, desse programa. então é um site que eu posso usar aqui a imagem. Então, é o site do programa mesmo. Então, eu vou colocar como tópico primário. Bom, aqui ele está me dando o nome Lady, que seria um termo usado para se referir a mulheres, a garotas. E aqui no caso ele está me dando uma página, né? Só que ele não é uma página... é uma página de conteúdo adulto, na verdade, e não é uma página que se diz respeito ao termo. Então, aqui no caso é não mencionado mesmo. Bom, aqui está falando sobre a Netflix, a empresa Netflix mesmo. E aí a gente entra aqui na página para ver se está mencionando ou se é o tópico principal. Bom, no caso aqui ele está falando sobre as ações da empresa Netflix, né? Os valores de ações. Então, o tópico é principal sobre a Netflix. aqui está me dando Ticketmaster. É uma empresa que vende tickets. E aqui ele me deu o próprio site da Ticketmaster. Gente, eu estou esperando sempre dar 30 segundos, mas aí eu dou uns cortinhos no vídeo para a gente não ter que ficar esperando dar 30 segundos no vídeo. Então, aqui é o tópico principal mesmo. E vou fazer mais uma aqui com vocês, que seria a música True Love, desse cantor aqui, é Cole Potter, que foi publicado em 1956. E aqui ele está me dando um artigo sobre o que é o amor verdadeiro. Então, ele não está falando da música True Love. Ele está falando de amor verdadeiro, né? Não tem nada a ver com a música. Então, aqui no caso, seria que o tópico não foi mencionado. Então, é isso, gente. Eu só queria fazer aqui algumas com vocês para mostrar como eu faço essa tarefa. Eu espero que tenha dado para entender mesmo com os barulhos aqui em casa. Mas é isso. É assim que eu respondo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Me sigam no Instagram. Vou deixar o link aí na descrição. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Deixa o like para ajudar. E até a próxima.